Meu nome é Erika Dantas, sou enfermeira obstetra e estou na assessoria técnica do tempo de cooperação da OPAS. A mensagem de hoje é sobre um momento muito importante na vida da mulher, a gravidez, que apesar de não ser uma doença, ela requer uma atenção para reduzir as complicações e garantir o nascimento de um bebê saudável. Quando você tiver algum atraso na menstruação, deverá procurar um serviço de saúde e ser atendido por um profissional. Se for diagnosticada a gravidez, deverá iniciar logo o pré-natal, que é o momento de uma atenção à sua saúde, onde você vai fazer exames, receber orientações sobre os cuidados na gravidez e também o preparo para o parto. A gravidez é um momento que requer cuidados e toda mulher merece ser cuidada.